É o DJ M1 Ela encosta na minha, me chama de puto de sete um lixo Falei pra não se apegar, eu não quero compromisso Na madruga me ligando, tá tomando banho e chamada de vídeo Com esse corpinho sexy, já tá virando um vício E ela passa e joga na minha cara, incomoda os trajes que ela vete e Pandora Os kits que ela porta, baquia a mente dos moleque, elas querem se aproveitar Quer uma noite com quem ela sabe que vai bancar Já mandei descer um vinho pro clima esquentar Safadinha tá mostrando peito dentro da vila E ela passa e joga na minha cara, incomoda os trajes que ela vete e Pandora Os kits que ela porta, baquia a mente dos moleque Passa de Luívia e Prada olhando pra mim Joga com cara de safada que é o bilizinho E de lanche e vermelha cê me deixa doidinho Paga de marrenta e não sai de cima de mim Passa de Luívia e Prada olhando pra mim Joga com cara de safada que é o bilizinho E de lanche e vermelha cê me deixa doidinho Paga de marrenta e não sai de cima de mim Joga com cara de safada que é o bilizinho Paga de marrenta e não sai de cima de mim Obrigado.